Uma ovelha desgarrada Uma ovelha desgarrada Sente a falta da mãe Uma pessoa que ama Uma entidade desgarrada Uma questão Coisas de nosso mundo Que tem de acontecer São coisas de nosso mundo Que não podem perecer Sou um pedaço de gente Lutando por seu amor Sou um pedaço de mundo Lutando contra o fator Sou um pedaço de gente Lutando por seu amor Sou um pedaço de mundo Lutando contra o fator Uma ovelhante esgarrada sente a falta da mãe Uma pessoa que ama, sente trade, as ilusões São coisas de nosso mundo que tem de acontecer São coisas de nosso mundo que não podem perecer Sou um pedaço de gente lutando por seu amor Obrigado